A Lei nº 8.213 garante estabilidade ao trabalhador portador de deficiência física. O artigo 93 da lei determina que o deficiente só pode ser demitido se houver a contratação de outro deficiente para o mesmo carro. A lei foi discutida durante sessão entre os ministros da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho. O repórter Rafael Porfírio tem os detalhes desta história. Rafael, muito boa tarde. Por que os ministros discutiram a lei? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Os ministros falaram da lei depois de avaliar o recurso de uma trabalhadora com deficiência física. Na ação, ela alega que depois de trabalhar por dois anos como auxiliar de operações do Banco Santander e ganhar pouco mais de R$ 900 por mês, ela foi demitida. Só que o banco não respeitou o artigo 93 da lei nº 8.213, porque contratou uma outra pessoa com deficiência física, mas não para ocupar o mesmo cargo. Veja agora na reportagem o que os ministros falaram sobre o caso e sobre a lei. De acordo com a lei, empresas com 100 ou mais empregados estão obrigadas a preencher de 2% a 5% dos cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas com deficiência. O parágrafo 1º diz que a demissão do funcionário com deficiência só pode ocorrer depois da contratação de um substituto em condição parecida. No Tribunal Superior do Trabalho, os ministros da primeira turma entenderam que a lei precisa ser revisada para esclarecer alguns pontos. Essa questão, por exemplo, da interferência na alteração da empresa, da questão da extinção do cargo, da possibilidade, por exemplo, do deficiente ou reabilitado não ter as mesmas condições físicas para ocupar o cargo daquele que foi despedido. Essas questões, evidentemente, podem ocorrer, excepcionalmente, que caso é esse? O substituto, para mim, é substituto na condição de deficiente. Porque imagina a empresa poder extinguir o cargo ou o substituto não ter a mesma qualificação do substituto para ocupar o cargo. Mesmo assim, ficou claro que a empresa contratou deficientes físicos para ocupar outros cargos e não para a vaga deixada pela auxiliar de operações. Com isso, os ministros seguiram o voto do relator, que determinou a reintegração da funcionária e o pagamento de salários vencidos, além dos benefícios que a trabalhadora teria direito se estivesse na função. A contratação de outro empregado em cargo distinto daquele que ocupava o empregado demitido não justifica os termos para que ele afirmasse a reprecia, a demissão da pessoa votadora de deficiência.